Deixa eu ver se... Eu vou interromper o compartilhamento aqui, mas porque, para ter certeza, agora está gravando. E aí, olha só, quero compartilhar aqui essa apresentação como é que a gente pode viver essa espiritualidade no nosso dia a dia? E aí, a gente pode dizer que a espiritualidade cristã, a teologia da espiritualidade, vai ter em Jesus o seu melhor modelo. É nesse modelo que a gente tem que pensar, olha só. Bom, esse aqui é um vídeo... Bom, vamos para frente. Essa é a história de um cara? Bom, vamos para frente. Depois eu vou mandar esse vídeo para vocês. O que eu quero mostrar através desse vídeo é mais ou menos tudo aquilo que eu já falei, que a espiritualidade é uma coisa dessa busca do ser humano por um sentido. E esse cara, através de um dom que Deus lhe deu, ele conseguiu reconstruir a vida dele. Ele tinha se metido com drogas, ele tinha acabado com a vida dele. E quando ele percebeu que a voz dele poderia ser um instrumento, ele disse, Deus me deu um dom, que é o dom da voz. Me dá um dinheiro que eu mostro para você. Só que ele estava usando aquilo apenas para sobreviver. Quando ele podia, na verdade, ter uma vida, ele depois se torna um locutor famoso, conhecido e tal, porque ele descobriu um sentido para a vida. Isso é espiritualidade. Não há dúvida. Note, é espiritualidade cristã? Não. É aquele caminho da busca, da sede, percebe? Mas o conteúdo, ele ainda não chegou em Cristo. Não sei, pode ser que tenha chegado. Mas o que eu quero mostrar é justamente isso. Só que em Jesus a gente vai encontrar essa vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esta vida plena é manifestada justamente pela espiritualidade, que pode receber vários nomes. Um deles é a santidade. Até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Notem, esse é o ideal de Deus. Se a gente pegar um trecho da vida de Jesus, olha só. Percorria Jesus todas as cidadades e povoados ensinando nas sinagogas. Ensino do evangelho à espiritualidade. Pregando o evangelho do reino. Pregar o evangelho à espiritualidade. Curando toda sorte de doenças e enfermidades. É a espiritualidade? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Compaixão. É a espiritualidade? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a evangelização. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Nesse trecho, a gente tem resumido a espiritualidade de Jesus em várias dimensões. Lembram das tradições da espiritualidade? Pois bem. A vida de Jesus era plena de oração, de luta contra as tentações, de sinais e maravilhas. Não era? Oração, tradição contemplativa. Luta contra as tentações, tradição de santidade. Sinais e maravilhas, tradição carismática ou pentecostal. A oração buscava a intimidade com Deus. A luta contra as tentações buscava a santidade, para com Deus e para com os homens. E os sinais e maravilhas buscavam a capacitação do Espírito Santo para a obra de Deus. Não é assim? O que mais tinha na vida de Jesus? Compaixão pelos miseráveis e necessitados. Que tradição é essa? Da ação social e de serviço. Proclamação do evangelho. Tradição evangelical. Uma espiritualidade engajada ao cotidiano. Tradição encarnacional ou sacramental. A compaixão levava o quê? Cuidado com o próximo. A proclamação é o anúncio e o ensino para a edificação. E a espiritualidade engajada é, em dia a dia, é a ideia do sacramento. Então, olha que interessante. A imitação de Cristo dá origem a várias tradições de espiritualidade na história. Lembra que eu mostrei para vocês aquelas tradições todas? Olha como elas aparecem em Cristo. A intimidade com Deus aparece na tradição contemplativa. A santidade aparece na tradição da santidade. O poder no Espírito aparece na tradição carismática. E compaixão e amor ao próximo na tradição da justiça social e do serviço. A proclamação na tradição evangelical, querigmática e didática. E a espiritualidade encarnada na teologia, na tradição sacramental. Então, aquelas linhas todas que os diversos grupos, cada um deu ênfase numa coisa, em Cristo estão unidas. Isso é a teologia da missão integral. Isso é missão integral. Missão integral é quando nós exercemos a missão que Deus nos dá em todas as linhas que a espiritualidade me permite. E Cristo fez isso de maneira plena. Quem é que viveu o evangelho integral? Jesus. Por isso ele é o modelo da espiritualidade integral. A importância de ajudar quem precisa. A importância de pregar o evangelho claramente a todas as pessoas, de todas as maneiras, de todos os modos. Daí vem o termo integral. A importância de evangelizar aqueles que se afastaram da fé. A importância de evangelizar aqueles que pertencem a outras tradições, mesmo de religiosidade. Gente, não esqueçam de fechar os microfones, porque senão vocês não vão ouvir. Então, percebam, as tradições todas que depois se formaram a partir do cristianismo, e a gente pode falar, por exemplo, as universidades são da tradição do ensino. Surgiram nas catedrais. Os hospitais. Tudo isso faz com que Jesus seja um modelo da espiritualidade completa. Olha só. Jesus, então, ele vive uma intimidade com Deus, ele vive em santidade, ele vive no poder do Espírito, ele tem compaixão, ele proclama, e ele vive encarnadamente a vida com Deus. Deus quer, olha aqui, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, ele é o modelo da espiritualidade. A espiritualidade de Jesus, então, é uma espiritualidade de intimidade, de santidade, de poder no Espírito, de compaixão, de proclamação, e é encarnada. Quem é que deve viver isso? Eu. Porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, e vivo pela fé em Cristo Jesus. Quando Jesus está plenamente em mim, eu estou vivendo uma espiritualidade que corresponde a todas as tradições de espiritualidade. É claro que eu posso me especializar em uma delas. Mas todas elas devem estar presentes na minha vida. Como é que eu faço isso? Aqui tem um vídeo que é interessante, eu acho que eu vou ter esses vídeos, eu vou ter que dar um jeito de mandar para vocês o endereço. Acho que esse vídeo mostra bem o que é uma espiritualidade integral. tem uma árvore atrapalhando o caminho. Parou, parou a vida lá na Índia. Estou esperando que a prefeitura venha a resolver. Só que começou chuva. Estou esperando que a prefeitura venha a resolver. Estou esperando que a prefeitura venha a fazer. Estou esperando que a gente des study. Estou esperando que a gente des 20% de espiritualidade. Estou esperando com vocês. É na fraqueza que a espiritualidade se realiza. É justamente na fraqueza que a espiritualidade encontra a sua maior força. Por quê? Porque o Espírito, ele age na... Deixa eu só, antes, abrir aqui. O Espírito, ele vai agir em vasos de barro. Ele não vai agir o forte, acho que não precisa do Espírito. Mas é, temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. A espiritualidade cristã é marcada por essa dependência do Espírito, essa vivência do Espírito na nossa carne, encarnada pela proclamação do Evangelho, por todas essas tradições que a gente falou. Só que nós vamos viver cada uma dessas tradições de acordo com os recursos que nós temos. Ah, mas é muito pouco, eu não vou conseguir tirar essa árvore do caminho. Mas vai, começa a empurrar a árvore. Deus vai levantar outras pessoas para empurrar a árvore com você. Por isso, a morte e a vida de Jesus tem uma relevância muito grande, total, para a nossa espiritualidade. Porque Jesus morreu para a nossa salvação. Mas ele viveu para a nossa santificação. A morte de Cristo nos livra da culpa do pecado e da condenação do pecado. Mas a vida de Cristo pode fazer com que a corrupção do pecado não tenha efeito em nós. Nós vivemos imitando a Cristo. Depois que nós cremos em Cristo, a nossa vida é vivificada para que a gente possa cooperar com ele. É o vale de ossos secos. Nós somos o vale de ossos secos. E aí profetiza, profeta. E vem o vento, o Espírito, move os ossos. Eles se enchem de capo, de tendões, de pele e se transformam num grande exército. E aí, esse exército vai trabalhar como exército de Deus. Vai lutar por Deus. Então, Jesus morreu a minha morte e eu vou viver a vida dele. Como é que eu obtenho essa intimidade? A intimidade do Senhor é para os que o buscam. O temem. Eu, Zé, Béia. Temor é piedade no Novo Testamento. Os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechado a porta, orarás a teu pai. Note, o recolhimento, mas não vou viver só de recolhimento. Isso tem que virar vida na minha vida. Em Cristo, Deus nos dá uma nova vida que é marcada pela intimidade, pela santidade, pela misericórdia, pelo poder no Espírito, pela evangelização e pela vida coerente, que são as tradições da santidade, da ação social, da carismática, da vida coerente, que é a vida sacramental, e da evangelização, evangelical, que tem a ver também com o ensino da palavra. Olha só. Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim logo. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, que me amou, e a si mesmo se entregou comigo. E aí, a gente tem aquele texto, né, do culto racional, onde nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, não nos conformamos desse século, mas transformamos pela renovação interior, que vem de dentro, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita, agradável e vontade de Deus. Olha só. A vida como sacrifício tem que ser vivo, não é morto, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional, olha, quando diz ali, não vos conformeis, a palavra grega é esquematizomai. Quer dizer, não entrem no esquema do mundo. mas metamorfusti é a palavra grega. Transformação pela renovação da mente, aí nós vamos experimentar, né, no presente século, a gente não entra no esquema, mas do presente século sai do esquema, sai da forma e essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, para que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, santificação e honra, né, aqui é um filmezinho também muito bacana, e aí, quem age assim, vamos ver o filme? Passa para a gente terminar? Experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dá uma olhadinha, você já deve ter assistido esse filme reconhecido. E aí, eu vou fazer a sua atitude, pronto. Então, tá bom, você existe que carregar, né? Ah, tá bom, e todo mundo vai fazer, tá isso que eu faço, vamos lá. Vamos lá, gente, eu quero ver, eu quero ver, vamos lá, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você andando, eu quero ver você também, vamos lá, vocês conseguem, vamos lá, gente, vocês conseguem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vocês conseguem, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Nossa, ai, caramba, que brincadeira é essa? Sim, que brincadeira. Aí, tem a dor, vai se fazer mais forte esse ano, mais do que a gente. Já tá achando que vai perder sexta noite, agora? Vem cá, você tá me ligando. Querendo, tem novo? Aí, já não, quero ver você fazer esses, só que eu quero que você tenha o melhor, assim. Quer, quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Fazer 50, você não vai ter as minhas mãos. Pode fazer isso com ele, as suas costas, mas, mas, desde que eu não consigo, eu tenho que ter o melhor que si, entendeu? Tá. Ou melhor? Tá legal? Vai dar o melhor que si. Eu vou dar o melhor mesmo. Ótimo, mais uma coisa, vai fazer isso, tentar. Por quê? Porque eu não quero que você desista, um certo ponto, quando pode ir, agora você aparece, e aí, segura as suas costas, Segura bem, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Levante o joelho, só as mãos, suspeita o chão, vamos lá. Continue, continue. Isso, quero ver a resistência. É isso aí, continua. Vai, garoto. Vai, isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, mais um pouco. Vamos lá. Ele tá muito cansado. Isso, próprio, vamos lá. Eu já cheguei aos 10 minutos, esqueça o seguinte, meu melhor que si, continue. Você consegue, mais do que isso, não vai. Ele não vai, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar, que eu não vou fazer tudo. Vamos, continue, isso aí. Você consegue. Vai, você tem força na melhor piscina. Vamos lá. Vai, você tem força, muita força. Vai, você consegue. Não vai, Continue, continue. Vai, você consegue. Vai, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, tem o máximo de si. Vai, não vai. Você consegue. Você consegue, não vai. Isso mesmo, isso mesmo. Vai, continue. Não vai, não desista, você vai conseguir. continue. Isso aí, continue. Vem a melhor, vissi, vissi. Vai, continue. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, tem tudo descrito, continue. Continue. É isso aí, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem força. Então, eu sei que tá doendo. 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 Mas continue. Vamos lá, bro. Você consegue. Vamos, bro. Vamos lá. Olha, só mais um pouco. Vamos lá, bro. Continue. Não desista, não desista. Só mais um pouco. Vamos, bro. Continue. Você consegue, bro. Consegue, sim. Vai, bro. Você consegue. Vai, só mais um pouco. Só mais um pouco. Vamos, bro. Vai, só mais um passo. Passa, passa, vamos, bro. Continue. Continue. Não desista. Não desista. Você tá chegando. Você tá chegando. Vamos, não desista. Continue. Vai, mais um pouquinho. Não valeu. Não valeu. Vai, você consegue, Você consegue. Vai, você consegue. Vai, não vai desistir. Essa força, vai. Não vai, vai. Você vai conseguir. Vai, 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 vai. Eu cheguei, não sei o que é. Eu cheguei, eu também. Olha, você é o teu canto inteiro. Broca, você é o jogador mais influente desse time, e se é natura aí, derrotado, eles vão rodar também. Não entende que não pode ficar mais do que o que. Você vai como um jogador de 60, daquilo por todo o canto. Então, faça um favor. Eu preciso de você. Broca, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de viver. Ainda não desperdice isso. Treinador, posso contar com você? Pode. Treinador, o que é, eu peço a ser segura. Muito bem. Vem a próxima. Não vai dar tempo de entrar nesse assunto, mas isso aqui exemplifica o caminho das disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais são aquilo que treinam a nossa espiritualidade. A oração, a leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus, o compartilhar da palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, a meditação, a desabafo, o jejum, treina o nosso coração, e treina a nossa espiritualidade a se amaldar a espiritualidade de Cristo. E a abrir caminhos para as diversas espiritualidades encontrarem a eu-se-béia, a piedade, o temor do Senhor, que a boa devoção. Medida em que nós treinamos a nossa espiritualidade e exercitamos a imitação de Cristo, um dos livros clássicos da espiritualidade cristã, o livro de Thomas de Kempis, é um livro que foi escrito no século XV, esse cara chama Thomas de Kempis, ele era um monge, e é um clássico da espiritualidade católica. A imitação de Cristo é maravilhoso. Você pega, dentro da tradição católica, Chesterton fala da espiritualidade. Henry Noem, os protestantes despertaram para esses estudos com Eugênio Peterson, com aquele cara que escreveu A Celebração da Disciplina. Espiritualidade cristã, teologia da espiritualidade, hoje a gente só arranhou a superfície. é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Vamos orar? Quem quiser, pode orar. o Senhor Senhor Jesus, Deus nos vai, nós agradecemos mais um início de tarde, que o Senhor nos concede. Obrigado por essa aula mostrada nesta tarde, o doutor Filho, o Senhor Evaldo, que você continua a gente só para viver, em sua casa, em sua família, em seu ministério. Cada um de nós, Deus, durante esses semestres, temos aqui, mas esse aula mesmo, através das lídias, continue nos orientando, nos conduzindo, através do Deus Santo Espírito, fazemos a tua volta de graça, de sabedoria, de amor, sabendo como a tua palavra diz, que no Senhor o nosso trabalho jamais será em prome. Obrigado por essa casa, que tem aberto em suas formas, em seus seminários, em seus ministérios, e tudo a Deus que eles venham hoje para fazer, também tenha a tua bênção, a tua graça. Obrigado, cada professor, durante todo esse semestre, deram por nós, continue, guardando, nos protegemos, nos livrando, e nos ajuda a cada dia mais a estarmos preparados para realizar essa tua obra, a qual o Senhor tem chamado a cada um de nós. Eu oramos em novos de Deus. Amém. Amém. Bom, gente, obrigado. Estou encerrando aqui a gravação. Deus abençoe. Pessoal que nos acompanhou aí, remotamente, Deus abençoe também a vida de vocês. se vocês quiserem aparecer aqui, registrar aí a sua presença, fiquem à vontade. Esse é o Desafiando aos Gigantes. Desafiando aos Gigantes. Tá? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amei. Pedro, Pedro Paulo, né? Fábio Macedo. Então, Pedro Paulo está aqui duas vezes. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu, depois, eu vou mandar esse filme pra vocês. Tá bom? Obrigado, Reverendo. Ótima aula. Eu continuei a bênção da sua vida. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, viu? Valeu. Melhor, né? Obrigado, gente. Orem comigo, porque esse problema, realmente, eu estou sentado aqui, agora, ainda vou enfrentar o... vou enfrentar aí eu. Mas eu vou de carro, é tranquilo, se Deus quiser. ontem, tem uma irmã que orou pelo meu soluço e parou. Ela, na verdade, orou e repreendeu o demônio do soluço. Gente, tchau, hein? Deus abençoe. Meu querido. Deus te abençoe. Foi muito bom, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.